O primeiro dia foi marcante pelos aspectos iniciais da própria chegada do nosso presidente, com a recepção digna de um chefe de Estado reconhecido mundialmente, com a própria presença, como vocês mesmos viram, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, honras, ministros da equipe do primeiro-ministro a nos receber. Então, essa fidelguia demonstra a importância que o Estado de Israel deu a esta visita. E, de igual forma, nós também a compreendemos como bastante importante dentro do conceito que o nosso presidente vem esboçando no que toca a diplomacia em amplo espectro. Você pode esclarecer para a gente, por gentileza, se esse escritório que vai ser aberto em Jerusalém tem status diplomático? Não tem status diplomático. Então, você pode explicar o que é esse escritório? É um escritório que vai tratar das questões de comércio, ciência, tecnologia, como foram apresentados a vocês por meio da própria declaração. Não, será criado um escritório aqui. Agora, qual é a necessidade de ter um escritório aqui, se a embaixada está aqui a 65 quilômetros? É importante que também aspectos relativos a esses temas que foram citados sejam desenvolvidos aqui na cidade de Jerusalém. O gesto político também, né, Porta Boa? O Bolsonaro vai estar em locais sagrados aos judeus, em muitas lamentações, também em Santo Sepulcro, que é sagrado aos cristãos, mas não ao islã, aos muçulmanos. Quer dizer, tudo aqui é muito próximo, né, por exemplo, à esplanada das mesquitas. Por que isso? Isso não pode passar um simbolismo ruim para a autoridade da Palestina? Como o senhor avalia isso? Cada coisa a seu tempo. O que o senhor quer dizer com isso? Que ele pretende visitar a Palestina? Há previsão dentro do planejamento do nosso presidente de visitar vários países. Inclusive a Palestina? Vários países. Mas não nessa viagem? Obviamente que não, porque não está dentro da programação. Então, qual vai a sua avaliação em relação aos atores de cooperação? Eles foram excepcionais, foram dentro do espectro que ambos os países esperavam. Os nossos ministros e os ministros israelenses estiveram atentos aos detalhes, a fim de que nós pudéssemos potencializá-los. Porta Boa, qual é a dimensão política da criação desse escritório aqui? A dimensão de reconhecimento da necessidade de nós termos aqui um ambiente onde comércio, tecnologia e outros aspectos sejam discutidos aqui na cidade de Jerusalém. É um reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel? Não, não há nesse aspecto o reconhecimento de Jerusalém como capital. O nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas neste momento não foi isso que nós decidimos. Os escritórios vão ser diplomatas? Não, os escritórios serão, será conduzidos por pessoas não ligadas à carreira diplomática. Mas, portanto, essa possibilidade de mudança da embaixada, ela é considerada ainda? E se vocês puderem não colocar o microfone na minha cara, é melhor. Então, vamos lá, vou voltar à posição e vamos melhorar. Eu já respondi, mas eu repito, o nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas no momento isso não foi colocado à apreciação e não foi colocado à mesa. O que houve essa mudança em relação à promessa de transferir a embaixada de Pela Vida foi dita tantas vezes durante a campanha? O nosso presidente faz as ações mediante análise por parte do seu ministério e assim deve ser com todas as questões que são importantes para o nosso governo. Por óbvio, igualmente essa que você colocou à mesa também está sendo analisada. O caso, qual foi o principal motivo? A decisão é unilateral. Qual é o principal motivo dessa mudança? Não, não há motivo. Toda vez que o nosso governo vai tomar uma decisão, em qualquer que seja o campo, ele busca uma análise consensual, pragmática, a partir de estudos realizados pelo nosso próprio governo. Estou perguntando quais são as razões que foram analisadas de forma pragmática. As razões, nós não podemos esboçar as razões porque elas se tratam naturalmente de uma análise intra-muros do nosso governo. Eventualmente, se necessário for, nós as colocaremos para vocês. Porta-voz, houve alguma espécie de comemoração no dia de hoje dentro da equipe presidencial em função do dia 31 de março, onde alguns chamam de golpe, outros de revolução, o que aconteceu em 64? Esse assunto, no último briefing, nós já colocamos claramente para vocês que a presidência não comenta mais. Obrigado. Agora, no final, uma troca. Na verdade, o nosso presidente recebeu duas camisas do Exército da Força de Defesa de Israel e uma outra camisa. O jantar foi extremamente amistoso, num ambiente de família. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a sua esposa receberam o nosso presidente, o seu filho, Flávio, e o nosso ministro de Relações Exteriores, o nosso chanceler, em sua própria casa. E os assuntos foram naturalmente envolvendo o encontro, mas principalmente assuntos de família. Quem mais participou do jantar? Apenas essas pessoas e a equipe de apoio lá se encontrava. O seu presidente deu uma camiseta para uma camiseta do Brasil, de presente também? Não, não. Nesse momento não fez uma retribuição e eu não sei se está previsto fazê-la. Em princípio, sim. O seu vice-presidente pretende viajar para outros países, mas os autoridades palestinos reclamam que o governo brasileiro nem respondeu aos convites para o encontro. O nosso Ministério das Relações Exteriores vai buscar esse contato para aclarar algumas dúvidas e colocar-se à disposição para estabelecer o link para futuras viagens a esses países e a outros países, como eu já disse inicialmente. Obrigado. Não, não temos a definição, mas sim o fato de irmos está definido. O quando ainda não temos. Quando o senhor fala em visita a esses países, a gente deve entender que o atual governo brasileiro reconhece a Palestina como um país? Nós temos relações diplomáticas com vários países e dentro desse aspecto é óbvio que nós temos a possibilidade de visitá-los quando convidados e quando há interesse da nossa parte. Isso inclui a Palestina. Todos os países que nós temos relações diplomáticas fazem parte dessa análise que eu vos apresentei. Reconhecemos a Palestina como país. Não, eu posso aprofundar junto à equipe do nosso ministro, mas obviamente todos os ministros que aqui estiveram se colocaram à disposição para estabelecer um canal de contato com o governo de Israel e com as suas empresas, com as suas estatais. Não tem nada embrionário. Não que eu tenha essa informação, está bem? Obrigado, obrigado. O presidente será o primeiro cheque de Estado estrangeiro a visitar o mundo das anotações, acompanhado do primeiro-ministro israelense. Por que o presidente decidiu aceitar esse convite, sendo o primeiro a fazer isso, numa reta final de campanha? O presidente não está analisando esta visita sobre qualquer aspecto que não apenas o emocional ou religioso. Lá ele depositará naturalmente os seus desejos, as suas orações e assim nós devemos compreender essa ida ao Muro das Alimentações. Tá bom? Paz e bem para vocês. Obrigado. Obrigado.